Parecia essa broca aí, ó, pra gente resolver. Nem o nosso maior inimigo merece o que aconteceu pra Emma. Só que ela era francesa, meu marido brasileiro. Jovens assim, como vocês. A gente vem pra merda desse país, a minha lora é assassinada. E o senhor vem me dizer que tem coisas confusas. Um uso branco da boca grande. Quem tá em evidência aqui é a senhora. Então baixe esse tom. Não é ela, né? A francesa que foi assassinada. Leu o conto do Breninho, que ele ganhou o concurso? O carnaval já acabou, viu? Sua palhaça. Ai, acabou, querida, que essa sua fantasia maravilhosa de marafona nem parece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.